Já a José Maria Trindade fala sobre a reta final da campanha eleitoral. Salve! Olha, clima tenso, né? Reta final da campanha eleitoral e isso provoca muitos debates por aqui. Agora, a dúvida que existe rondando por aí sobre a possibilidade de alguém ganhar as eleições e não assumir, está sendo levada a sério aqui pelo Congresso Nacional. Os presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira e do Senado, senador Rodrigo Pacheco, já se encontraram com os presidentes dos poderes e fecharam um acordo. Diz o presidente do Senado, eu darei posse ao eleito pelas urnas eletrônicas. E agora é o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que chama os líderes e tenta um acordo, quer todos aqui em Brasília, de plantão no Congresso Nacional, no dia das eleições. Tudo isso para dar apoio ao eleito nas eleições, para tomar posse no dia 1º de janeiro. Isso era tão óbvio, antigamente, que ninguém se preocupava. Agora não, há sim uma tensão no ar. De Brasília, José Maria Trindade. Tchau, tchau.